O lançamento oficial foi realizado neste evento que contou com as presenças da diretoria da Cooperativa de Crédito e representantes de entidades que já foram beneficiadas com o Fundo Social. Nos dois primeiros anos, 2022 e 2023, a Cooperativa de Crédito já destinou R$ 970 mil para 227 projetos em sua área de atuação, que inclui agências no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Projetos nos segmentos de esporte, educação e segurança, entre outros. Para este ano, são R$ 750 mil. As inscrições de projetos devem ser feitas online até o dia 15 de outubro. Nós temos um site que é o www.cred.com.br barra na comunidade. A pessoa, a entidade interessada em escrever o seu projeto, ela pode entrar nesse site e lá ela acessa o Fundo Social, faz o seu cadastramento e também depois ela vai escrever todo o projeto, está todo ele colocado em páginas aonde ela vai complementando e colocando o seu projeto dentro deste site. Os projetos serão avaliados em duas etapas, tem valores mínimo e máximo definidos no edital. No mínimo, um salário mínimo, até 10 salários mínimos e também nós temos uma comissão avaliadora. A primeira comissão é na agência a qual aquela entidade tem a sua conta bancária. Nessa agência tem a primeira fase, que é uma comissão avaliadora, que vai observar todas as regras que o edital do Fundo Social tem e depois ele vai para uma segunda instância, que aí é o comitê regional dentro da cooperativa, que vai avaliar também a questão. A entidade pode escrever com o recurso total que ela quer, pode ser acima do teto que nós temos, mas ela vai ter que concordar em receber valor parcial. Então, nós poderemos entregar para a entidade um valor parcial devido à quantidade de projetos. Enfim, nós temos um recurso que é limitado e é um recurso que a entidade não tem que pagar. Ela vai receber esse recurso para fazer os seus projetos sem precisar devolver nada à cooperativa.